AcerdoNews.net Sobe, bate, bate Desce, bate, 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 bate Desce, bate, bate Sobe, bate, bate Desce, bate, bate Conscienda a mulher E bate, 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 bate Não pera não, não pera não E bate, bate, bate Vem mulher, é senhor A gatinha minha, a cachorrinha laque E a piriguete faz um mundo e bate A gatinha minha, a cachorrinha laque E a piriguete faz um morrar Desce, bate, bate Sobe, bate, bate Desce, bate, bate, bate Desce, bate, bate Sobe, bate, bate Desce, bate, bate Conscienda a mulher E bate, bate, bate Não pera não, não pera não E bate, bate, bate Vai, vai, vai Isso é companhia do Brasil É o melhor do Brasil É o original, e vê A gatinha minha, a cachorrinha laque E a piriguete faz um monte e bate A gatinha minha, a cachorrinha laque E a piriguete faz um morrar E vai, ela é aiertza Guilherme E, vai, vai E, vai, vai Essa mulher vai E, vai, vai E bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate. Quem quer isso mulher? A gatinha, a pia, a cachorrinha bate. E a pirinete faz um bom de bate, bate. A gatinha, a pia, a cachorrinha bate. E a pirinete, vai mulher, desce, vai, vai, vai. Desce, bate, bate, sobe, bate, bate. Desce, bate, 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 bate. Desce, bate, bate Sobe, bate, bate Desce, bate, concentra a�ra Bate, 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 bate Não para não, não para não Bate, bate, bate Vai, mulher O que é isso, mãe? Isso é chê do quarto, mãe CDK pelos sonhos 1, 7, 1, 9, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 6 4, com 4, com 4, com 4 É original, mãe